Salve aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é Alessandro Neves do projeto Casa dos Clássicos e volta aí nesse sábado dia 9 de maio de 2020 pra homenagear um grande artista, pra falar de uma banda que muita gente já me cobrava há muito tempo acho que pelo menos há uns dois anos, muita gente falando poxa, fala dessa banda, fala dessa banda e hoje chegou o dia, a gente vai falar aqui do The Pest Mode, grande banda inglesa dos anos 80 que tá até hoje em atividade porque seu vocalista, o David Guerin, completa hoje, dia 9 58 anos e a gente humildemente vai relembrar aqui um grande clássico da banda um grande disco que é Violator de 90 importantíssimo até hoje, com várias histórias que a gente vai falar aqui hoje então, vamos lá! Meus amigos, o The Pest Mode começou em 80, lá em Essex, na Inglaterra então veio lançando discos ao longo dos anos 80 até que em 90, olha só, 10 anos depois, eles lançaram essa obra-prima que é Violator um álbum bem diferente dos anteriores, que tem uma sonoridade diferente porque ele tinha um produtor novo aí, no caso, o Flood, o nome dele que trabalhou com o U2 antes disso aí então, o Flood gostava de mudar a sonoridade, gostava de misturas então ele pegou muita coisa do pop que o The Pest Mode já fazia antes e misturou com rock e a dance também, a dance music começou a ganhar muita força dentro do grupo então, inevitavelmente, teve essa mudança, teve essa mistura de gêneros eu diria que o The Pest Mode é uma banda de dance rock realmente ficou bem categorizada tocando esse tipo de som e naquela época também é muito importante a participação dos seus integrantes naquela época a banda contava com o David Guerin nos vocais o Andrew Fletcher nos teclados e baixo o Martin Gore, compositor principal e guitarra e o Alan Wilder, grande baterista e tecladista da banda e esse disco que tem nove faixas, aproximadamente 47 minutos com as letras maravilhosas do Martin Gore, que é o principal compositor do The Pest Mode onde ele fala de poder, de sexo, de religião, de comportamento, de relacionamentos enfim, um leque bem grande dessas grandes canções aí do The Pest Mode e pessoal, pra gente começar a relembrar aqui os sucessos do disco eu vou começar com uma canção que eu já diria que extrapolou a categoria de clássico já virou um hino, que é essa maravilhosa canção que todo mundo conhece cujo nome é Enjoy the Silence Pois é galera, essa canção é sem dúvidas um clássico, olha só por isso que tá aqui na casa, realmente marcou uma geração até hoje toca direta em todo canto todas as semanas com essa música aí enfim, maravilhosa interessante falar que essa canção fala sobre silêncio, né? Enjoy the Silence, aproveite o silêncio, calmaria, tranquilidade falar sobre aqueles momentos que a gente pode ter paz em total e absoluto silêncio e essa canção, que inicialmente era pra ser uma balada não era pra ser mais dançante, mais pop como foi e isso chegou até a irritar um pouco o Martin Gore, o guitarrista, compositor da banda porque na época que estavam trabalhando essa canção o produtor lá, o Flood, junto com o Alan Wyder eles mexeram nessa canção e o resultado foi esse, mais dançante, mais pop, mais comercial enfim, realmente deu muito certo e isso foi importante também pra alavancar as vendas do disco pessoal, outro ponto interessante de mencionar aqui é sobre o videoclipe dessa música, de Enjoy the Silence vocês sabiam que essa canção foi baseada nesse livro aqui? olha só, certamente vocês já leram, já viram? Pequeno Príncipe, grande obra aí, clássico também do Antoine de Saint-Exupéry, acho que eu falei certo então o diretor holandês Anton Corban, acho que é assim que fala o nome dele ele se baseou no Pequeno Príncipe pra gravar o vídeo o vídeo que tem várias locações aí na Suíça, em Portugal e a gente vê lá o David Guerin vestido que nem um príncipe com aquela roupa, com coroa tem uma cadeira e ele busca, nessas paisagens todas um local pra que ele possa descansar, pra que ele possa aproveitar o silêncio Enjoy the Silence então o Anton Corban foi muito feliz em ter essa ideia baseada no livro e realmente foi um sucesso esse videoclipe era praticamente um de presente na MTV então a gente via muito tocar então realmente foi um clássico também da história de videoclipe meus amigos, outro clássico que tá aí é Personal Jesus aqui a gente vê a fusão do rock com dance aqui com baterias, teclados, sintetizadores bem marcantes uma guitarra também bem pegajosa ali, bem grudenta do Martin Gore fazendo um riff ali realmente que ficava na tua cabeça o tempo todo e pessoal, aqui é mais uma canção que tem inspiração literária no caso aqui, a inspiração do livro Elvis e Eu da Priscila Presley, viúva do grande rei do rock Elvis Presley, então o Martin Gore teve acesso a esse livro ele leu, se inspirou pra fazer essa música essa canção que fala sobre ser um Jesus pra outras pessoas alguém que possa dar esperança, carinho, conforto e na visão do Martin Gore, o Jesus poderia ser qualquer pessoa, não somente Jesus Cristo no sentido religioso mas poderia ser também uma pessoa que tivesse um amor platônico, poderia ser uma celebridade alguém que lhe transmitisse paz, conforto e carinho outro ponto importante também é o videoclipe também interessante, até engraçado onde mostram aí os quatro integrantes do Depeche Mode lá no Velho Oeste vestido de cowboys no caso, indo lá pra um bordé, um cabaré, coisa assim interessante também, é mais um vídeo do Anton Corbin que praticamente filmou todos os videoclipes desse disco então vale a pena a gente conferir Personal Jesus essa outra canção bacana do disco aí é World In My Eyes é uma canção bem dançante, onde a gente vê os sintetizadores a pleno muita bateria eletrônica, enfim interessante também a gente falar da letra dessa canção que envolve aí uma relação quase de submissão romântica e sexual e a gente tem a visão aí, no caso, do lado dominado e do lado dominante e o Martin Gore nos convida a ver o mundo através dos olhos dessas pessoas então, por isso, o World In My Eyes, mais um clássico do disco pessoal, pra fechar aqui os grandes sucessos do disco eu vou finalizar com o Policy of Truth Pois é, galera, a política da verdade no caso aqui, a letra, ela até contradiz um pouco aí o senso comum onde a gente sempre vê, né, que a verdade deve sempre ser dita no caso aqui do Martin Gore, ele já vai pro outro viés ele já acha que a verdade nem sempre deve ser dita que existem coisas, segredos aí que não devem ser revelados, não devem ser mencionados então, essa foi a visão dele pra essa letra mas um sucesso aí, relativo, menor que os outros desse grande álbum aí, que é Violator e pessoal, falando um pouco mais aqui sobre o Depeche Mode e Violator naquela época de lançamento do disco houve uma ação promocional da banda pra divulgar lá em Los Angeles, nos Estados Unidos numa livraria pequena então a banda queria trazer alguns fãs ali pra autografar o disco, tirar umas fotos, enfim o que aconteceu foi o seguinte eles esperavam ali mais ou menos 500 pessoas, 600 e na verdade foram 17 mil pessoas então um verdadeiro caos muita confusão, teve gente hospitalizada e obviamente o evento teve que ser cancelado então daí vocês podem perceber como o Depeche Mode naquela época estava realmente no auge e muito disso foi em virtude também de Music for the Masters de 87 então uma banda que com Violator se consolidou no cenário internacional pessoal, falando um pouco mais aí sobre o nosso aniversariante de hoje o David Guerin, o vocalista do Depeche Mode ele que é um cara que tem muita presença de palco é impressionante como ele lá em cima, ele agita interage demais com o público canta demais, tem uma voz muito potente é um cara que apesar dos problemas que ele já teve não foram poucos, só pra vocês terem uma ideia ele antes dos 14 anos de idade havia sido detido 3 vezes então ele teve muito problema ao longo da vida com roubo, teve problema também de violência teve problema também com droga demais, quase morreu em virtude de overdose de droga enfim, um cara que sempre teve problema mas superou vários deles hoje ele tá bem, tá tocando, tá saudável e sempre à frente aí no Depeche Mode eu diria que é a cara da banda vocês sabem que eu sempre recomendo aqui uma coletânea das bandas que eu gravo aqui os vídeos então dessa vez eu vou trazer pra vocês uma coletânea que eu tenho aqui do Depeche Mode que é The Singles disco duplo aí em 1998 maravilhoso tem aqui duas décadas de som do Depeche Mode vale a pena aí vocês procurarem pra quem não conhece a obra do Depeche Mode tá aí um prato cheio, cheio de hits todas as canções que eu falei pra vocês estão aqui então ouçam, procurem aí essa coletânea maravilhosa que é The Singles do Depeche Mode então pessoal, valeu, esse foi o nosso vídeo de hoje a gente relembrou aqui o Depeche Mode grande banda aí nos anos 80, tá até hoje a atividade a gente falou aqui de Violator de 90, um disco sublime um disco maravilhoso, icônico influente ao extremo que foi gravado aí em 90 tá até hoje relevante então ouçam vejam mais lá no site tem a resenha completa desse disco a gente colocou ontem lá muita coisa além do que foi falado aqui no vídeo obrigado pela audiência de vocês audiência de sempre que a gente conta aí pra expandir esse projeto bacana que é o Casa dos Clássicos e a gente se vê em breve, meus amigos na próxima quarta-feira tem vídeo novo vídeo inédito com material aí prontinho coisa bacana vocês vão gostar fiquem com Deus, com saúde e a gente se vê em breve, meus amigos Casa dos Clássicos olha só a nossa Casa do Bão Música volta na quarta-feira beleza? grande abraço e fiquem com Deus valeu valeu